Alô pessoal, sexta-feira dia 26 de maio e hoje eu trago uma simulação de investimento em transmissão paulista investido por 10 anos. Vamos analisar o potencial de geração de renda passiva dessa grande empresa. Mas antes de falar sobre isso eu peço por favor se inscreva no canal ativando as notificações. Antes de começar eu peço a sua ajuda para ajudar a engajar esse vídeo. Deixa nos comentários aqui se você é acionista da transmissão paulista. Falando agora dos destaques financeiros do primeiro TRI de 2023, a companhia apresentou números muito interessantes. Um lucro líquido aqui de 306 milhões de reais. A receita líquida com uma variação positiva de 24,6% em comparação com o primeiro TRI de 2022. Você vê o gasto com pessoal, material, serviços e outros gerenciável. Um crescimento de 9,7% em um momento que a companhia entregou novos projetos. Vem investindo forte. Você observa aqui o EBITDA também cresceu significativamente 38,9%. E a margem também cresceu em 8,5 pontos percentuais. O lucro líquido saltou 171,9%. O retorno sobre patrimônio líquido da companhia teve um crescimento de 5,3 pontos percentuais. A dívida líquida teve um aumento leve, 3,5% em um período altamente inflacionário. E os investimentos, o CAPEX da companhia, subindo 31,2% nesse contexto. Lembrando você do endividamento da transmissão paulista. Teve um aumento da dívida bruta de 9,4%. Agora o que interessa para a gente é em relação à dívida líquida pelo EBITDA. Aqui você observa que a companhia, o índice de alavancagem gerencial utilizado pela empresa, considera a metodologia do cálculo do BNDES. Então a dívida líquida pelo EBITDA no primeiro TRI de 2023 está em 2,74 vezes. Fiz um vídeo tratando também sobre a questão da alavancagem, investimentos e dividendos. A companhia está com o plano de ter um controle do seu endividamento, continuar investindo, sobretudo em um ano de grandes leilões de transmissão. E também vai pagar dividendos em acordo com a diretoria da empresa. Se você quiser saber mais informações sobre o contexto dos leilões de transmissão, vou deixar um link, um vídeo que eu fiz ontem aqui sobre a empresa. Mas nesse padrão, 2,74 vezes, a companhia tem condição de continuar pagando dividendos, sendo que o limite em que ela se reserva ao direito de não pagar seria 3 vezes o EBITDA. Então realmente a companhia, nesse contexto aqui, tem tudo para voltar a pagar dividendos e com regularidade. Aqui nós temos a parte de investimentos e reforços e melhorias excelente. A companhia entregando novos projetos e também aperfeiçoando a sua operação, aumentando o seu índice de eficiência. A companhia investiu R$ 202,1 milhões em reforços e melhorias no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 30,3% em relação ao mesmo período de 2022. E de 2019 a 2022, esse crescimento anual composto foi da ordem de 83,7%, uma companhia que vem constantemente se tornando mais eficiente nesse contexto. Agora você vê o gráfico de proventos, o histórico de distribuição da empresa, realmente bem interessante. Desde 2007 até o presente momento, a companhia pagou todos os anos. O ano passado realmente não foi um ano tão forte, ela estava com uma questão de endividamento, ela tem justamente esse parâmetro de no máximo 3 vezes relação à dívida líquida pelo EBITDA, então depois voltou a pagar e agora você observa que ela está num contexto de endividamento que permite que ela volte a pagar dividendos. E como eu salientei também no vídeo de ontem, a diretoria já demonstrou que vai entregar retorno aos acionistas. Então nós temos uma empresa que, através do longo prazo, eu vou trazer para vocês alguns dados interessantes a respeito disso, realmente consegue entregar bons dividendos. Agora é interessante você observar também justamente a oscilação do gráfico. Então vale a pena para quem tem uma visão de longo prazo. Agora eu trago você aqui no portal IGF+, e se esse vídeo gera valor para você, por favor, nos ajude a chegar a 10 mil inscritos, se inscreva no canal Transmissão Paulista, as ações preferenciais para dividendos, TRPL4, fechou no pregão da quinta R$24,89, a mínima das 52 semanas em R$20,72 e a máxima em R$24,82. Portanto, estamos aqui na região de máximas do papel. Teve um salto significativo, sobretudo depois dos resultados do primeiro TRI de 2023. O ano passado pagou baixos dividendos, como eu apresentei, 4,30%. É a quarta empresa mais investida aqui no portal, geralmente faz quatro anúncios de dividendos anuais. Agora você está no ranking dividendos do portal IGF+. Qual a melhor empresa para aportar em relação à produção de dividendos nesse contexto? Nós temos empresas de diversos setores, como você pode observar, e a Transmissão Paulista ocupa a 14ª posição para essa cotação, gerando um dividendio de 7,07%, uma margem de segurança de 17,95% em relação ao preço teto aqui do portal. Eu vou trazer essa informação para você e o projetado para 2023 R$1,76 por ação. Falando dos proventos, é uma companhia que, como eu apresentei, paga com regularidade. Excelente, você recebe esses proventos, reinveste, compra mais papéis dessa companhia, e assim você vai aumentando o número de papéis e, por consequência, a sua renda passiva e também a valorização do seu investimento. Observa aqui, em questão da valorização, em 12 meses, 2,82%. Pequeno, 36 meses, já melhora significativamente, 55,77%. E em 60 meses, apenas 5 anos, pessoal, a valorização com o reinvestimento é da ordem de 148%. A partir dos dados que nós temos aqui, você observa que em 2020, o ano da crise pagou 6,81%, 2021, 14,08%, e aí em 2022 teve essa queda, como eu expliquei, 4,49%. Já temos aí 2023 com 4,26%. Portanto, se carregar para o longo prazo, se fazer o reinvestimento, a possibilidade de conquistar a liberdade financeira através do investimento em uma das empresas mais perenes de um setor perene, um setor seguro, uma empresa que tem contratos de longa duração, realmente pode ser muito promissor. No entanto, não é recomendação de investimento. Agora, atualizando os indicadores para você, antes de nós analisarmos o potencial de geração de renda passiva da empresa, a cotação aqui é de R$ 24,89, do fechamento de ontem. Em relação ao valor patrimonial, a referência 1, ela está sendo negociada 0,96, então tem um desconto aqui, a empresa está sendo negociada abaixo do valor patrimonial. O PL está em 6,5 vezes lucro, bem abaixo, inclusive, do parâmetro do Ibovespa, que nesse contexto está em 8,5. Aqui o preço teto, pessoal, é por onde você calcula aquela margem de segurança que eu mencionei na parte do ranking dividendos. Para você adquirir 6% de rentabilidade ao ano nesse papel, você deve pagar no máximo R$ 29,35. Então, tem uma margem de segurança positiva. O dividende e o de médio dos últimos seis anos está em 7,90, excelente, com um P-out médio de 90%. Agora sim, eu trago você aqui no simulador histórico. A premissa é investir, reinvestir os proventos com aportes de R$ 1.000, partindo do zero em TRPL4. Então, eu coloquei aqui o período de janeiro de 2011 a janeiro de 2021, portanto, incluindo o ano da crise. Você observa que é uma companhia que gera muito valor ao acionista. Então, aportando por 120 meses, 10 anos, R$ 1.000, o seu desembolso foi de R$ 120.000. Em 10 anos, pessoal, R$ 1.000, 120 meses, R$ 120.000. O patrimônio acumulado nesse período foi de R$ 391.023. Você observa aqui que em proventos acumulados, R$ 86.699,65, você teria acumulado R$ 14.096 ações. Então, realmente, a partir de R$ 120.000, olha o tamanho do retorno só em proventos, mais de R$ 86.000, fora o patrimônio acumulado. Então, apesar da oscilação dos proventos, como eu demonstrei no gráfico, quem levou para o longo prazo, certamente teve um retorno muito significativo. Aqui você vê o gráfico de retorno desse investimento. A partir já de 2014, o patrimônio começa a se deslocar e cresce vertiginosamente. Você observa aqui que de 2017, essa linha amarela é a linha dos proventos, começa a saltar e crescer, né, pessoal? Então, é muito importante que você tenha justamente a disciplina para continuar aportando. Essa linha azul aqui é a linha do seu investimento, do seu aporte de R$ 1.000, e conduzindo isso todo mês, reinvestindo os proventos, certamente você vai ter um retorno muito interessante. Agora eu vou analisar com detalhes a progressão anual da renda passiva de transmissão paulista. E se esse conteúdo gera valor para você, se inscreva no canal. Observe aqui a progressão anual da renda passiva saindo de 2011 a 2021. Então, no primeiro ano, você teria recebido R$ 538,78 ano, uma média mensal de R$ 44,90. 60 meses depois, 5 anos depois, em 2015, você teria recebido R$ 3.605,94, uma média de R$ 300,30. Observa aqui, 2020, né, você já teria recebido R$ 13.534,80, sendo que já em 2018, o seu aporte já teria sido superado pelos seus proventos. em 2021, para complementar 120 meses. Então, aqui, não está o ano todo corrido, você teria recebido ainda R$ 10.380,84, R$ 865,00 para o ano de 2021. Mas fica essa referência de 2020, justamente, R$ 13.534,80, R$ 1.127,90, reinvestindo os dividendos. Então, o foco é no investimento em renda passiva, uma grande capacidade de geração de proventos. É isso daqui que vai pagar as suas contas e você conquista a liberdade através dessa disciplina de aportar mensalmente. Você começou aqui e viu aportes de R$ 1.000,00, mas no meio desse processo, você vai fazer uma renda extra, você vai aumentar esse aporte e, certamente, o seu retorno pode ser bem mais interessante. Portanto, fica aqui um estudo de caso. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui, se você é acionista, se você pretende investir nessa grande empresa do setor de transmissão de energia elétrica. E se você quiser aprofundar a sua visão sobre a empresa, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui. Agora complicou? Leilões de transmissão. Eu trato justamente do contexto de alta concorrência dos leilões de 2023. Temos dois leilões já a partir de junho e a transmissão paulista vai participar. Então, é importante que você se informe sobre o que pode acontecer com a empresa nesse contexto. Se esse vídeo gera valor para você, por favor, se inscreva no canal. Você sabe. Nós seguimos investindo com estratégia. Até a próxima.